É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa, quase sempre É isso aí, os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua, a vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí, o vendedor de flores Ensina os seus filhos A escolher os seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina os seus filhos A escolher os seus amores A escolher os seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar De te olhar Amém